Olha só o que está acontecendo aqui, as pessoas, muita gente acompanhando agora, caminhando aqui pela primeira vez aqui na rua Beira Rio, essa rua que até ano passado era muita lama, muito buraco e muita lama, coisa bonita, a gente vai acompanhando aqui o comitivo, as pessoas que estão participando das inaugurações, a rua Beira Rio recebendo aqui este grande público, os moradores, todas as residências foram pintadas também, além de receber o piso intertravado, essa rua agora recebe a presença dos Caxienses, que coisa bonita, aí, acredito que essa seja a primeira vez que a rua Beira Rio esteja recebendo uma quantidade tão grande de pessoas, pessoas que nunca tinham vindo aqui nesta rua e que hoje passam a caminhar por aqui também, o prefeito passando aqui, conversando com cada morador, olha só, olha aí, Secretários, vereadores, realmente vereador, aqui é outro espaço público realmente, né? Olha, aqui eu estou feliz porque vim a essa rua junto com o prefeito, ele prometeu que ia dar uma solução positiva após o terno das chuvas, aqui sabemos que alagou e o prefeito hoje está votando e cumprindo sua palavra e dando um tempero de amor que foi a pintura dessas casas que ficou maravilhosa aqui, está de parabéns que ganhou presente para a população. Tudo bem, vereador Magno, realmente aqui é a transformação, realmente, né vereador? Essa obra do prefeito Fabio Gentil demonstra realmente o amor que ele tem para essa cidade e mais uma obra que está a serviço verdadeiramente da cidade de Caxias. Obrigado, obrigado. E olha só, pela primeira vez que essa rua está recebendo uma grande quantidade de pessoas, acredito que... E para o senhor que participou diretamente aqui, como é que foi? Como é que está sendo, assim, ver essa celebração junto com os Caxias, na realidade, desse presente? É uma sensação de... É uma sensação maravilhosa, indescritível, é um prazer de estar neste momento adentrando esta rua. É dizer que muitos se apresentaram antes dessa rua, porém pouquíssimo cumpriu sua obrigação. Ah, é obrigação, mas muitos se apresentaram, ninguém fez. Fabio Gentil, parabéns, parabéns mesmo. Nós que somos realmente moradores aqui também, tá? Além de trazer o abraço lá de São Paulo do Sol, da minha prefeita Jota Silva, trazendo para você o abraço da rua Beira Rio, por que não dizer uma super avenida. É verdade. Qual o nome do senhor? Reginaldo Alencar. Reginaldo Alencar, muito bem, que é morador aqui. Olha aqui. E aqui é uma professora que fez o discurso agora há pouco. O seu nome? É. Seu nome, professora? Não é? Seu nome, qual o seu nome? É, professora Raimundo Alencar. Professora, realmente foi um presentão aqui para vocês, né? Um prazer muito grande. Tiraram nós das cinzas, das lamas, dos lameiros, e nos fizeram viver com dignidade. Aqui era esquecido, o pessoal tinha perdido a esperança, por isso que eu agradeço de coração, em nome de toda a população, o trabalho do Fábio Gentil, que Deus abençoe ele, dê muitos anos de vida para ele trabalhar muito mais com o Caxias, porque Caxias merece uma pessoa que se preocupa com os menos favorecidos. Aqui só tinha pessoas que não tinham condição de fazer um trabalho de rua, até bem porque não é obrigação do povo, não é? Só que os outros prefeitos nunca se importaram com esse bairro, com essa rua. Nós vivíamos na lama, você sabe. E o prefeito, Fábio Gentil, se preocupou. E ele está de parabéns, Caxias está de parabéns, nossa rua, e nós estamos agradecendo o Fábio Gentil e abraçando. E nessa inauguração aqui, nós estamos mais felizes, eu estou sem palavras para agradecer o Fábio Gentil, porque nunca tinha um prefeito que fizesse igual a ele. Ele trabalhou e trabalha e nós estamos de parabéns, e ele também. Olha aí a alegria da população aqui, dos moradores da rua Beira Rio, é a nova Beira Rio. Eu acredito que essa seja a maior manifestação.